Ótimo, então, vamos lá. Então, o seu caso é um caso que você pode fazer, sim, o uso capião. É um direito seu. Quando você tem os requisitos, os pressupostos, como a posse, manse pacífica, anemus domini, posse exclusiva, traduzindo tudo isso, a posse é morar, ou alugar, ou emprestar, tomar conta, manse pacífica é porque ninguém trocou a ação contra você, para tirar você daí. E o anemus domini, traduzindo ele também, é o amor, a alma de dono pelo imóvel, né? Você se sente dono. Eu enxergo que você tem tudo isso. Isso é notório. Esses três requisitos você tem, e eu diria que você tem requisitos a mais, como a posse exclusiva, só você que usa esse espaço, essa área, você cumpre a função social da propriedade, que é morar no local. Então, você poderia, sim, fazer uso capião. No Brasil, nós temos, pelo menos, três procedimentos de uso capião e mais de 36 espécies. O uso capião que eu vejo, que é o uso capião que você pode usar, por ser uma posse maravilhosa, é o uso capião do artigo 1238. O uso capião que se enquadra melhor no seu caso concreto, é o uso capião do artigo 1238. 1238 do Código Civil. É o chamado uso capião extraordinária social. Olha que legal. Extraordinária social. Esse uso capião extraordinária social, você precisa ter aí 10 anos de posse. Mas você também pode usar a soma da posse com a posse do seu pai. A posse que o seu pai teve. Então, você poderia... Entendi. 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 Essa posse... Nossa, que legal. Então, nesse imóvel morou seu pai e namorou os avós. Ah, na mesma propriedade. No mesmo terreno, né? Na mesma propriedade rural, mas em outra casa, em outro local. Ah, tá. Tá. Tô vendo. Ah, tá. Agora, o que precisa fazer pra fazer o uso capião aí, pra você ganhar? Você precisa fazer a topografia. Então, um exemplo. Quer ver? Vamos fazer pra ficar bem didático aqui, tá vendo? Essa é a área toda, tá vendo? Essa é a área toda. Tá vendo que eu desenho uma casinha aqui, ó? Tá vendo? Tem uma casinha aqui. Então, eu tô supondo que essa seja a sua casa. Um exemplo, né? Hipotético, né? O que você precisa fazer? Precisa contratar um topógrafo que te ajude em relação ao valor, né? Que faça um serviço bem feito. Porque ele vai fazer uma planta. Ele vai fazer o que você fez aí, bem feitinho, a planta aí. Só que ele vai fazer de uma forma topográfica, né? Dentro dos requisitos topográficos. O que que ele vai fazer? Na verdade, deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Ele vai pegar exatamente a área, ó. Agora fica fácil de entender, ó. Ele vai pegar exatamente a área. Tá vendo aqui, ó? Ele vai pegar exatamente a área que você usa. A área que você usa. E aí, o que que nós vamos fazer? O que que você pode fazer? Você pode fazer o uso de capião. Por mais que a área tenha uma matrícula da área maior, uma transcrição da área maior. Mas você vai fazer a topografia e o uso de capião só da área que você tem a posse. Então, por mais que a área seja enorme, mas você vai fazer o uso de capião só da sua área. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui? Como que vai ficar essa matrícula? A hora que você ganhar o uso de capião, judicial ou extrajudicial? Você ganhando a ação de uso de capião, você vai ter a sua matrícula daqui. E a matrícula mãe, a área maior que tem uma matrícula, uma transcrição, ela vai sofrer uma alteração. Porque ela vai ter uma averbação dizendo que parte da área, parte da área, foi objeto de uso de capião. Então, nós vamos tirar da matrícula mãe esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui vai ser uma matrícula nova. Você entendeu?